Abarrando com o que você disse Quais outros setores eu posso trabalhar bem Com o hortifrut, que eu posso combinar Tipo assim, eu tenho um hortifrut, um mercadinho Não muito grande, o principal ali é o hortifrut Qual outro setor eu posso encaixar aqui O hortifrut pode ficar Perto do setor de massas e conservas Perto do setor de cereais Pode ficar no meio das bebidas, por exemplo Eu posso deixar o hortifrut No fundo da loja Pra verdade o hortifrut é um setor Onde eu enfiar ele, ele dá público Onde eu botar ele Ele dá público, e as pessoas O hortifrut dentro do supermercado É o lugar onde as pessoas mais gastam tempo Já viu o negócio comprando alho? Nossa, escolhendo né O cara pega, tira o alho e faz isso aqui Aí pega a fruta e ora, cheira a fruta Aí aperta a fruta, vê se tá bom E aí legal, só que o cara não compra uma O cara compra seis tipos de fruta E dessas seis frutas Ele compra quatro de cada uma Então você imagina quanto tempo ele gasta fazendo isso Então o lugar que as pessoas mais gastam tempo É o hortifrut, inclusive Você precisa ter espaço Pra as pessoas passarem Entre as bancas no hortifrut Porque é o lugar onde a pessoa para E fica ali, monta em mão Então se eu tiver pouco espaço Vem de pouco Por isso inclusive A gente sugere as bancas serem assim E não assim Porque a pessoa fica ali Com a barriguinha ali Mexendo no hortifrut Até conversando com alguém né Conversando com alguém Enquanto debulha alho né Enquanto tá pegando uma coisa aqui A outra pessoa tá pegando E a pessoa olha Parece que tá boa hein É isso É isso E aí tendo mais gente lá Tem mais gente né E aí por isso é tão bom Sorte é apelido O verdadeiro nome do sucesso Chama-se dedicação Tem que ter clareza das coisas Tua falta de clareza Dificulta você De saber inclusive O quanto você tá realmente Gerando pra si mesmo E eu quero te deixar incomodado Porque você vai gerar um dinheirão aí E você vai ter que botar Esse troço em prática Porque o resultado Vem da execução Hoje no Brasil O segmento do supermercado É o que tá ainda segurando Um pouco da economia Então por isso A gente vai impulsionar O Brasil Bora impulsionar o Brasil? Bora Bora impulsionar o Brasil? Bora